Tá bom, tá bom. Ah, tá o peixe. Tá o peixe. Correm. Ó, Stingles também. Vem no chão. Débora, não vê! Desligua static. E Ramge, bliorang. Sim, mete bola no inventário. Relaxa, vai dar certo. Caramba, estou escutando coisas aqui, vai. Ah, estou vindo do batuque de novo. Mano, quero desligar, quero deitar. Você ficou com medo do barulho? Era batuque, tipo, na parede, eu olhava e não era nada, tirava o fone e não era nada. Pode ver, a live aí. Mano, sério, tipo, caralho. Fiquei com medo. Mano, caralho. Fiquei com medo. Fiquei com medo. Fiquei com medo. Tchau.